Então, eu quero agradecer a presença da nossa reitora, em nome de todos os reitores e reitoras. Então, agora nós vamos falar de um tema que, na Comissão de Educação, na semana passada, a reitora, já foi motivo de menção, a preocupação que os deputados têm com relação à legislação que nós aprovamos, que é a Lei 831, de 31 de julho de 2023, que suscitou vários debates, construções, reuniões por vários meses. E chegamos em um texto final que foi, depois de aprovado, sancionado pelo governador. Agora nós estamos na seguinte fase. Os ajustes necessários que esta lei também terá que ser feita em função de algumas questões que começam a surgir. Eu quero destacar, nesse sentido, que não há nenhum demérito. Ao contrário, os deputados e deputadas da Comissão de Educação trabalharam muito para contribuir que esta lei existisse. Mas nós temos preocupação. E as preocupações que nos chegam são das mais variadas, desde a lista dos beneficiados e como que ficam aqueles casos de denúncia que não mereciam ter bolsa, estão tendo. As preocupações com a contrapartida de quatro horas semanais. Essa é uma preocupação que está nos chegando por diversas vezes. Temos a preocupação também em qual será a forma de fiscalização que cada instituição vai ter para atuar nesses casos de denúncia que chegam, de pessoas que se aproveitam de uma lei boa para tirar privilégio quando não há necessidade. Então, estamos muito preocupados com isso. um questionamento também em como que se dá a distribuição das bolsas pelo número de estudantes e cursos. Quais são os cursos? Como que se define que vai ter mais recursos de bolsa para um curso e não para outro? E tem proporcionalidade com o número de alunos? Como que se dá esse regramento? Porque talvez os reitores e reitoras saibam, mas nós, deputados, não temos as respostas a isso. E a gente está muito preocupado com isso. Então, são esses alguns questionamentos que chegaram para a Comissão de Educação. Eu vou passar para o deputado Napoleão e depois a gente abre aqui os deputados antes da sua manifestação, que eu acho que é melhor ouvir todo mundo e depois... Deputado Napoleão. Obrigado. Já obrigado pela cedência do espaço e do compartilhamento. Aqui o objetivo é sempre somar. E o nosso propósito é cooperar. E o ditado popular sempre é justo e verdadeiro. A união faz a força e dar as mãos sempre faz a diferença. Então, eu quero agradecer muitíssimo aqui a presença dos deputados, a presidente da Comissão de Educação, a deputada Carminati, querido deputado Marquito, deputado Cadorim, e também aqueles que, por razão de coincidência de agenda, também já se deslocaram para a sua próxima comissão, que é o deputado Mário Mota e também o deputado Ivan Nats. destacar que o deputado Mário Mota, deputado Nats e também a deputada Carminati, muitas vezes, integram também a Comissão de Finanças aqui da casa. Então, o nosso propósito foi reunir hoje, numa iniciativa do Fórum Parlamentar em Defesa do Governo Aberto, que foi uma iniciativa que nós lançamos em fevereiro desse ano, e o propósito do Fórum Parlamentar em Defesa do Governo Aberto é justamente aprimorar as políticas de transparência. E nós temos como pressuposto que a transparência é um instrumento para que se ganhe em eficiência, em termos de gestão. Então, nós inauguramos esse Fórum Parlamentar no início de fevereiro e, no início de março, nós instituímos aqui na casa o Fórum Parlamentar em Defesa das Universidades Comunitárias. E esse Fórum Parlamentar foi lançado na talvez a mais histórica das audiências públicas já havidas aqui em termos do Parlamento. Houve um mar verde de alunos, professores, profissionais, reitores das nossas universidades comunitárias. A Assembleia Legislativa ficou tomada por aquele mar verde lá no dia 2 de março, quando se instituiu aqui no âmbito da Assembleia Legislativa o Fórum Parlamentar em Defesa das Universidades Comunitárias. Os deputados aqui à mesa também são integrantes desse Fórum Parlamentar. E nós mencionamos lá na abertura de que um Fórum Parlamentar tem o propósito de duração de quatro anos. Ele coincide com a legislatura. Óbvio que lá atrás já se avizinhava a perspectiva de se encaminhar à Assembleia Legislativa ou então sonhar do projeto de lei que viria a instituir o programa Universidade Gratuita. Mas até lá não havia nada de concreto. E nós dissemos com muita transparência de que o objetivo do Fórum, óbvio, também tinha a ver em poder dar corpo, dar voz e dar vazão e garantir a efetivação daquilo que até então era um sonho e se tornou de fato a lei que instituiu a Universidade Gratuita. Mas o Fórum Parlamentar em Defesa das Universidades Comunitárias iria bastante além disso. Teria o propósito dos quatro anos, a duração da legislatura para estar ao lado das universidades comunitárias na defesa das suas pautas e em tudo aquilo que viesse a agregar em termos de políticas públicas de ensino, de educação, de desenvolvimento através dessa interseção com as universidades comunitárias catarinenses que tem um legado histórico que é super relevante. Veio a tramitação da Universidade Gratuita, foi o primeiro desafio do Fórum Parlamentar e da integração de todos nós. E houve uma força tarefa do Parlamento. E eu destaco aqui o empenho da Comissão de Constituição, da Comissão de Finanças, da Comissão de Educação, os seus presidentes que foram os relatores das matérias e depois do trabalho em plenário, o empenho dos reitores, da comunidade acadêmica, dos alunos. Houve uma força tarefa histórica e muito significativa para que o resultado final, de fato, pudesse acontecer. E houve a aprovação, portanto, do projeto que instituiu a Universidade Gratuita. E eu destaco aqui, deputada Carminati, deputado Cadorim, a todos aqueles deputados também que nos acompanham dos seus gabinetes, de que a iniciativa, a iniciativa de vir ao Parlamento, à Assembleia Legislativa, prestar contas, já na largada dos primeiros números do programa, essa iniciativa partiu das universidades comunitárias, partiu do sistema CAF, partiu do nosso sistema comunitário, que preza pela questão do respeito ao dinheiro público, o respeito ao interesse público, o princípio ao preceito ético, da transparência e da publicidade, no sentido mais virtuoso dessa palavra. Então, eu preciso destacar aqui, que partiu das universidades comunitárias, da presidente Sereta, dos reitores que compõem o sistema CAF, e o desejo e o interesse de ir na Assembleia Legislativa para o respeito à Assembleia, às deputadas, aos deputados, que representam a população catarinense. E, através da reverberação à sociedade que a Assembleia permite, foi uma iniciativa que partiu das universidades e fica aqui esse gesto de reconhecimento. E aí pensamos nessa reunião do Fórum Parlamentar, e nada mais adequado, deputada Carminati, de que se fizesse em conjunto, lado a lado, com a Comissão de Educação, que é o fórum adequado, é o fórum adequado justamente para esse debate. Porque, afinal de contas, é uma lei super recente, é um programa transformador, e óbvio que, numa legislação desse porte, ajustes são absolutamente necessários. Talvez as interrogações sejam de todos, do próprio governo, da própria Assembleia, como das próprias instituições. Isso é próprio do processo legislativo. Do projeto original para a lei, efetivamente, a vida, quantas transformações positivas já aconteceram, fruto justamente do ir e vir, que é próprio do processo legislativo. Agora, um processo legislativo, ele trabalha com um cenário em hipótese. E aí depois vem a aplicabilidade na vida real. E é por isso que os ajustes estão aí para serem feitos. Mas, em primeiro lugar, eu quero destacar realmente a iniciativa de todo o sistema CAF, de todos os reitores, reitoras, corpos dirigentes, alunos, comunidade acadêmica de todas as universidades comunitárias. Destacar aqui a presença entre nós, da reitora da Unesc, a reitora Sereta, reitora da FURB, a reitora Márcia, o reitor da Uniplac, querido Caio, o nosso reitor da Univale, querido Sequinel, reitor da UNC, nosso caro Luciano Bendim, o reitor da Unidave, querido Alcir Teixeira, o reitor da Unuesc, nosso querido Ricardo, também o reitor Guilherme, da Unibave, que representa essa universidade, que é por todos nós, da Unuchepecó, o reitor Cláudio, da Unifeb, nossa queridíssima reitora Rosemarie, da Univille, querido reitor Cidral, também o Anderson, que é o nosso vice-reitor da Uniarpe, um querido amigo, a vice-reitora da Católica de Santa Catarina, a Nadir, ao Adriano, que é o executivo da CAF, e todos os profissionais que integram aqui a CAF. Então, dando boas-vindas a todos, fazendo essa introdução, esse prefácio, e eu queria devolver a palavra à presidente Carminati, e pedir à deputada que pudesse conduzir aqui a assistência entre nós, dada a sua competência, capacidade, e assim fica de Luciane para Luciane. Fica tudo em casa. Obrigada. Então, gentil, cavalheiro, obrigado, deputado Napoleão. Eu vou passar agora já a palavra ao deputado Matheus e, em seguida, ao deputado Marquito. Obrigado, presidente. Magnífico reitor, em seu nome, cumprimento a todos os presentes, presidentes do DCEs, aqui também presentes, obrigado pela presença. O meu nome é Matheus Cadorinho, e acredito que todos saibam aqui que eu votei contra a Universidade Gratuita. Por uma questão de entendimento de que o recurso deveria ser priorizado para outras questões, especificamente do setor de educação para a educação básica. De toda forma, isso não quer dizer em absoluto que eu torço contra o funcionamento dele. Pelo contrário, a casa é soberana e seria uma imaturidade cidadã e política minha torcer contra algo que está aprovado pela Assembleia Legislativa de Santa Catarina. Então, eu estou aqui com o coração aberto e no entendimento de que o melhor para o aluno é que o projeto funcione da melhor maneira possível. Porém, por ter votado contra, muitos desses alunos que não estão satisfeitos com o andamento me veem como alguém que pode dar vazão ao seu descontentamento. E a gente tem recebido algumas informações, e por isso é, obviamente, nosso interesse de entender aqui o esclarecimento de como está andando e como que a gente pode ajudar. Então, deixando claro aqui a minha participação e a minha vontade de poder ajudar e de poder contribuir com as informações que estão aqui, e, obviamente, entender o andamento e poder dar vazão, aí sim, de forma equilibrada. Porque não quer dizer que eu votei... Até porque se tivesse votado a favor, teoricamente, até a minha responsabilidade por tentar ajudar seria maior. Mas isso também não é da minha personalidade. Não fui criado assim. Então, eu vou tratar todos os projetos aqui, que eu sou contra ou a favor da mesma forma, e de forma equilibrada os fiscalizarei, porque esse também é o meu papel aqui como deputado. Está bom? Muito obrigado. Obrigada, deputado Matheus. Deputado Marquito. Muito obrigado. Eu queria cumprimentar todos também aos reitores que estão aqui representando suas universidades. Eu e o deputado Caduim votamos contra, então, imagina, estamos aqui interessados no debate por motivos diferentes, obviamente, durante a tramitação, especialmente por uma emenda que surgiu em Tempestiva. Foi uma das motivações do qual eu votei contra, mas a gente fez um amplo debate sobre essa matéria, a gente discutiu muito com os estudantes, com os alunos, a gente trouxe o senso de justiça social, muito preocupado com esse senso de garantia de justiça social no processo. E, por isso, a gente também está aqui comprometido em fazer dar certo, em fazer funcionar. E quero saudar todo o sistema CAF, todas as universidades que têm esse compromisso e estão aqui hoje, também preocupadas em funcionar de forma adequada, transparente. e então eu quero fazer esse primeiro elogio sobre essa manifestação de a gente dar esse passo na perspectiva da transparência. A gente também recebe algumas questões, especialmente porque hoje as pessoas procuram canais oficiais e acabam encontrando as redes sociais de figuras públicas, deputados, prefeitos, ministros, secretários. E a gente tem recebido inúmeras, especialmente essa preocupação da transição da UNEDU para a Universidade Gratuita. É um ponto muito delicado, é um ponto muito preocupante. A gente recebe também, às vezes, denúncias pontuais em relação a algumas pessoas se beneficiando de que não deveriam estar se beneficiando desse programa. Isso a deputada Luciana Carminati já colocou. E a gente tem que... E nos exige um processo de investigação muito aprofundado porque uma denúncia é uma denúncia, até conseguir encontrar. E acho que a gente precisa também estruturar esse mecanismo de denúncias, reclamações e preocupações mais oficiais do que ficar no atendimento dos deputados e deputadas. Eu quero também saudar a importância, a gente faz parte aqui de uma frente parlamentar, do Parlamento Aberto, um fórum parlamentar, deputado Bernardo, a gente tem aqui todo um esforço nosso, acho que isso aqui é parte desse processo e eu saudo especialmente pela necessidade de abrir esse debate. Obviamente que essa discussão sobre a universidade gratuita, ela merece e depende também da presença da Secretaria do Estado de Educação nesse processo de dar transparência a essas informações e por isso me coloco aqui à disposição. eu faço parte da comissão mista que está acontecendo agora aqui em relação ao rompimento do reservatório de água da Casam. De toda forma, tem aqui minha assessoria acompanhando, o Victor Clau, que também é a Carol Morgan e a gente está muito interessado nessas informações e parabenizar, agradecer mais uma vez a reitora Lu pela sempre disponibilidade. Obrigado. Deputado Napoleão. Apenas para reforçar as saudações aqui ao presidente da Fundação Universitária e Desenvolvimento do Oeste, Sr. Vicenzo, obrigado pela gentileza da presença, o secretário executivo da CAF, o Sr. Paulo Ivo, toda a equipe, e também o presidente do Conselho dos DCS, Gien, em nome dele a todos os alunos, a todos que fazem parte aqui desse momento tão especial. Hoje nós já tivemos no plenário, na própria ordem do dia, no momento especial do plenário, com a presença de um grande número de deputados, numa transmissão ao vivo da Assembleia Legislativa, uma prestação inicial de contas a respeito desse tema, e agora de modo um pouco mais profundado numa ação conjunta dos dois fóruns parlamentares, do Governo Aberto e Defesa das Comunitárias, e eu reitero o que disse no plenário e aqui. Quero parabenizar a reitora Lu a postura de todas as universidades comunitárias de Cândida Catarina que fazem jus ao seu legado histórico. São universidades que nasceram fruto da vontade popular, do desejo das suas comunidades, da luta das suas populações, fruto de muito trabalho e suor das suas comunidades, das suas populações, e por isso que prezam por cada centavo de dinheiro público, por cada centavo de dinheiro público. Tudo que há nas universidades comunitárias é fruto da união de todas as suas respectivas comunidades, e a presença aqui, nesse momento, demonstra um grau de respeito à sociedade catarinense, um elevado grau de respeito ao interesse público, mas estão aqui voluntariamente, por sua iniciativa, em momentos que nós, com certeza, a reitora Lu e todos os reitores, faremos ao longo de todos os próximos quatro anos, ao longo de toda a existência desse projeto, não só aqui no âmbito da Assembleia Legislativa, mas como no âmbito de cada uma das regiões e de cada uma das universidades. Portanto, parabéns pela iniciativa louvável. Então, agora, eu vou pedir aos deputados que se acomodem para facilitar a visualização e a reitora Lu fica à vontade. 15 minutos, pode ser? Aí, depois, a gente abre de novo as questões. Obrigada. 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 Quero cumprimentar a deputada Luciane que preside a Comissão de Educação e também o deputado Napoleão que preside o Governo Aberto e também o Fórum Parlamentar para as Universidades Comunitárias Catarinenses bem como aos demais deputados e deputadas que compõem ambos os fóruns sobretudo o deputado Matheus Cadorim que nos dá honra da sua presença neste ato aqui presencialmente. e quero lhes dizer que o nosso intento é o mesmo que o de vocês produzir transparência e os melhores resultados para a sociedade catarinense sobretudo para aqueles que acessam aos benefícios. Nós todos aqui todos reitores reitoras deputados deputadas somos eleitos cada qual pela nossa comunidade nós pela comunidade acadêmica vocês pela sociedade então o nosso objetivo é o mesmo que é retornar a esta mesma sociedade a esta mesma comunidade as respostas possíveis das perguntas que vocês fizeram e de tantas outras que possivelmente estão postas então nós trouxemos aqui no sentido mesmo de apresentar o resultado desse primeiro ciclo e esse resultado ele é eu posso dizer que ele é uma primeira etapa porque ainda tem outras para para virem acompanhando esse resultado e que no decorrer agora nós podemos conversar pode passar por favor então só para contextualizar as nossas 14 fundações educacionais aqui também está a nossa UDESC ela não faz parte do programa universidade gratuita mas faz parte da CAF pode passar a nossa proposta então de prestação de contas do primeiro ciclo 2023-2 da universidade gratuita proposta pela lei 831 de 2023 a nossa missão a missão da CAF onde nós estamos um pouquinho para a gente lembrar quem nós somos e onde nós estamos ou seja em todo o território catarinense e aí passamos então ao programa universidade gratuita como é que ele aconteceu e se desenvolveu agora nesse segundo semestre nós tivemos em 5 até 5 de setembro o período para cadastro das instituições de educação superior para participarem do programa todas se cadastraram foram avaliadas e foram homologadas segundo os critérios postos pela lei 831 na sequência no período de 28 de setembro a 25 de outubro nós fizemos a realização das inscrições dos estudantes todas as nossas instituições tinham o menu fazer cadastro alterar cadastro essa realização das inscrições foram feitas pelos estudantes nós lançamos um edital de chamamento público para que os estudantes pudessem fazer o cadastro no período de 14 a 30 de novembro nós fizemos então após toda a seleção dos inscritos o período de concessão da assistência financeira aos estudantes aprovados em 7 de dezembro nós publicamos a lista de contemplados na página de cada uma das instituições das nossas universidades conforme está posto no decreto no edital o edital já dizia de todas essas datas então se os senhores deputados consultarem as páginas das nossas universidades todas elas estará ali a lista de todos os contemplados o índice de carência de cada um dos estudantes contemplados e ainda os cursos de graduação aos quais os estudantes pertencem e quaisquer outras informações adicionais as nossas equipes também estão à disposição em todas as nossas universidades para fazerem a apresentação de quaisquer dados que forem solicitados como é que nós fizemos a seleção dos estudantes de acordo com o artigo 6º da lei 831 de 2023 então o estudante precisava ser hipossuficiente segundo o índice de carência e esse índice de carência calculado de acordo com os critérios de renda familiar per capita mensal situação de desemprego do aluno ou responsável legal gastos familiares mensais com habitação e educação gastos familiares mensais com tratamento de doença crônica ser natural do estado ou residir nele há mais de 5 anos contados retroativamente a partir da data de ingresso nas instituições universitárias ser a primeira graduação concursada com recursos públicos estaduais e possuir a renda familiar per capita inferior a 8 salários mínimos nacionais para a medicina e 4 salários mínimos nacionais para os demais cursos preferencialmente ser oriundo do ensino médio ou equivalente de escolas das redes públicas de ensino catarinenses ou de instituições privadas com bolsa integral ou parcial então esses dados todos foram os que avaliados nos trouxeram aos seguintes resultados importante salientar aqui que neste ano de 2023 nós tivemos uma regra de transição que é todos os estudantes beneficiados com recursos do Uniedu substituído pela universidade gratuita no primeiro semestre de 2023 tiveram a possibilidade de continuar com o recurso até 31 de dezembro de 2023 quando então extingue-se o Uniedu e passa a vigorar somente o programa universidade gratuita ou o fundis do artigo 171 para as instituições com fins lucrativos considerando essa transição do Uniedu nós temos que 70,39% dos recursos destinados em 2023 para o programa universidade gratuita foram absorvidos pelos estudantes que optaram por continuar com as bolsas do Uniedu então nós tivemos 17.818 estudantes do Uniedu que transitaram para o segundo semestre e 4.557 novos estudantes do universidade gratuita resultando em 22.375 estudantes no site das nossas instituições vocês encontrarão os 4.557 e encontrarão também aqueles provenientes do Uniedu o total de estudantes inscritos no programa universidade gratuita e vejam bem como uma grande parcela migrou para o segundo semestre nós tivemos uma quantidade menor se vocês forem olhar do total de alunos que nós temos para o total de inscritos que buscaram inscrever-se para o benefício que foi de 12.003 estudantes inscreveram-se para o programa foram lá no site fizeram a sua inscrição declararam o seu interesse destes 7.018 foram aprovados para participar do processo de concessão do benefício porque eles não os demais não preenchiam os critérios postos pelo programa 7.018 atenderam aos critérios que equivale a 58% dos inscritos logo dos 7.018 aprovados para participar da concessão do benefício 4.557 adquiriram o benefício conseguiram acessar o benefício com o montante de recursos que tínhamos disponível para este segundo semestre o que configura 61.8% dos aprovados deste quantitativo 1.070 bolsas são contrapartida das nossas universidades em vagas em cursos de graduação com vagas ociosas todos os cursos de graduação tiveram bolsas concedidas inclusive medicina nós tivemos três bolsas de medicina como contrapartida de instituições porque casualmente elas tinham essas três vagas ociosas que são instituições novas importante salientar aqui que do total vejam bem e aqui é um ponto de ajuste que nós precisamos apresentar ao programa e já fizemos uma boa discussão hoje pela manhã inclusive com o próprio secretário Simadon de que nós precisamos rever alguns itens que todo programa que inicia e é implantado precisa passar por ajustes a partir da sua experimentação então nós identificamos aqui que nós precisamos olhar melhor para os critérios de seleção desses estudantes pelo sistema que compõem os critérios que compõem o índice de carência dos estudantes porque vejam 52% do total dos recursos foi absorvido por 21% de estudantes do curso de medicina e nós temos instituições que 97% dos recursos ofertados foram para medicina 92% foram para medicina a instituição que represento no momento ela teve 21% casualmente também 22% de curso de medicina mas também com mais de 50% do recurso para esta finalidade daí pode advir aquela pergunta que foi colocada aqui de que estudantes menos carentes talvez tenham sido beneficiados óbvio que agora precisamos passar por toda a fase de avaliação verificação desses cadastros mas quando nós temos ali estudantes de medicina com um ticket médio bem alto com outros estudantes com um ticket médio menor e um cadastro que beneficia a escola de onde ele veio e tudo mais nós temos podemos correr nessa situação que precisamos então agora fazer o ajuste para os próximos processos essa é a nossa sugestão inclusive a sede que foi muito bem acolhida hoje com relação a situação de desemprego que também é um item que compõe o índice de carência 15% do total de inscritos apresentou relatou autodeclarou situação de desemprego e 90% com relação a procedência a origem de escolas 90% do total de beneficiados são estudantes do grupo preferencial escola pública catarinense ou escola particular com bolsa integral ou parcial então esse também é um dado que talvez nós tenhamos que avaliar melhor porque nós temos estudantes que estudaram no ensino médio em escola particular mas que tem uma renda bem mais baixa hoje do que outros que estudaram em escola pública então essa talvez seja o que nós denominamos de uma possível idiosincrasia que precisa ser talvez corrigida no sistema a fim de que não tenhamos esses relatos que eu acredito que muitas pessoas os acessem porque como disse o deputado Marquinho Marquito os nossos os nossos nomes estão públicos em todas as redes sociais e nós somos acessados muitíssimo muitíssimo do mesmo modo com essa pergunta então essa é a resposta que a gente tem para essa pergunta e é uma oferta de ajuste que nós também estamos propondo para se fazer inclusive nós pactuamos hoje com a Secretaria de Estado de Educação que a partir dessa análise realizaremos um descritivo de sugestões de ajustes faremos a entrega à Secretaria de Estado de Educação e podemos fazê-la também à Comissão de Educação porque daí avalia o que vocês conseguem conversar adequadamente como vocês podem observar a média do índice de carência dos estudantes a medicina teve um índice de carência infinitamente menor do que os demais cursos 1.78854 e os demais cursos 6.39471 quanto maior o número maior o índice de carência então como vocês podem observar aqui nós apresentamos a composição do cálculo do índice de carência e já quero responder aquela pergunta como que são distribuídas as vagas de acordo com os cursos as vagas não são distribuídas por curso elas são distribuídas de acordo com a classificação do estudante pelo índice de carência logo tivemos um percentual maior de estudantes de medicina ou cursos da área da saúde que tem um tíquete médio maior inclusive e um número menor de outros estudantes mas não há distribuição de vagas por curso é sim pelo índice de carência que daí compõe o quantitativo de vagas por curso beneficiados porque se fosse diferente se nós tivéssemos pensássemos de forma diferente nós temos estudantes com grandes dificuldades em todos os cursos de graduação não necessariamente em medicina as formas de publicação por IES no programa universidade gratuita eu já falei elas estão publicadas em todos os sites das nossas instituições todas elas com grande transparência normalmente por pop-up e nós temos alguns ajustes além de outros mas eles são muito importantes nós temos hoje cursos a lei 831 ela solicita que somente pode participar cursos credenciados ou seja reconhecidos perdão que já tenham passado por comissões de avaliação ou seja cursos novos não podem participar então já é um problema a nossa sugestão é que sejam cursos autorizados e não reconhecidos porque se eles estão autorizados nós cumprimos todos os requisitos legais para implantá-los escola pública preferencial e não prioritário como está e sim o índice de carência seja o prioritário forma de cálculo do índice de carência nós precisamos incluir outras dimensões como por exemplo a declaração de bens do estudante ela precisa compor esse índice para a gente poder ter uma segurança maior com relação ao índice de carência dele não somente a renda e esses outros dados a regra de transição para o uniedu esse é um ponto que nos preocupa nós temos agora no segundo semestre um quantitativo que vocês viram que é importante do número de estudantes que estão no uniedu e eles deixarão agora esse programa para que no semestre que vem se candidatem à universidade gratuita mas hoje nós temos muitos desses estudantes que não residem há cinco anos em Santa Catarina residem há menos tempo ou até residem em locais próximos do estado de Santa Catarina mas acessam as nossas instituições então esse é um ponto que também nos preocupa ou mesmo aqueles que são advindos de escolas particulares e que hoje acessam o uniedu porque o critério de pontuação do índice de carência era diferente do que é o de agora então esses são ajustes que nós precisamos fazer e ainda se possível posteriormente discutir essa questão do tempo de residência em Santa Catarina porque nós somos um estado que acolhe muitas pessoas de fora e essas pessoas fixam residência no nosso estado e elas contribuem com o desenvolvimento do nosso estado então talvez nós precisássemos também refletir sobre esse item o primeiro nós temos 100% de certeza que precisa ser reavaliado o segundo o terceiro e o quarto também dito isso eu agradeço e coloco à disposição para a resposta às outras perguntas que foram feitas que eram dúvidas manifestadas pelos deputados e que talvez tenham me passado agora para responder e os nossos colegas também estão totalmente à disposição eu quero fazer alguns questionamentos aquilo acho que a tua apresentação foi muito objetiva trouxe já várias respostas a questões que eu estava em dúvida mas eu quero trazer aqui uma preocupação primeiro do ponto de vista da fiscalização porque eu quando eu falo que a gente recebe denúncias eu tenho que dar resposta para a pessoa que denuncia eu tenho que dizer você tem que em tal endereço eletrônico tentar o DISC eu tenho que dizer alguma coisa minha sugestão que se criasse um único número para todas as instituições e que se fosse centralizado uma espécie de uma ouvidoria porque daí também não fica na esfera de cada instituição a gente despersonaliza tem um número padrão como diz que é 180 algo assim eu defendo que seja padronizado que aí a gente também divulga e tem denúncia vai lá denuncia fica com a cópia e vamos lá posso posso te falar sobre essa sobre a fiscalização não é melhor eu falar tudo depois acho que aí eu passo para os deputados também então uma preocupação é com relação à ouvidoria né a outra pergunta que eu faço foi mencionado aqui que tem então uma lista em cada site cada instituição tem a sua listagem mas eu vou dar um exemplo aqui bem escabroso que talvez não caiba mas eu preciso fazer porque quando a gente mexe com dinheiro público a gente tem que ter 50 mil ferramentas para proteger né para não haver os os espertinhos é se eu tenho alguém que não merece o benefício se o nome dele aparecer na região que ele mora alguém vai denunciar mas se o nome dele aparecer em outra região talvez ninguém denuncie o que eu quero dizer com isso que nós teríamos que ter esse cruzamento das listas talvez nessa própria ouvidoria uma listagem de tudo todos a sede vai publicar ok então está então está está assegurada a minha preocupação e ainda com relação a isso eu não não eu acho que você respondeu mas eu não sei se é isso mesmo uma instituição que tem 8 mil estudantes ela não tem mínimo de bolsa não porque é o critério de carência certo quando as instituições fazem a sua quando elas fizeram o seu cadastro para participar do programa e foram aprovadas a partir desse momento elas apresentam o número de alunos que elas têm e aí se define o valor que cada instituição vai receber pelo número de alunos então por exemplo nós temos a UNOESC que tem o maior número de alunos das nossas instituições a Univali a segunda a UNESC a terceira e todas e assim vai então os valores que a UNESC recebe são diferentes da Univille são diferentes porque é pelo número de alunos que nós temos eu queria chegar nesse ponto aqui mesmo eu já vou lhe passar Caio isso o ticket do curso forma o valor médio de todos porque senão eu ia entrar nesse debate senão você pega por exemplo uma região que é mais carente e a universidade é menor então não é justo também com essa universidade porque ela vai receber menos mas ela precisa mais porque ela tem que se desenvolver então essa é uma preocupação que eu quero trazer aqui e mais duas questões aqui que eu trago em relação à medicina não tem argumento que sustente 52% dos cursos porque a gente não está construindo universidade de medicina a gente está construindo universidades e universidade já diz é o universo do conhecimento nenhuma estrutura universitária se sustenta com uma área desse porte tendo a preferência como está tendo então nós temos que fazer ajustes sim porque as engenharias administração pública as licenciaturas a saúde onde entram isso então eu fiquei muito preocupada aqui e de fato está chegando muito forte esse debate de que a medicina está tomando conta claro é metade do recurso não é 100% mas metade do recurso para uma área quando você tem 20, 30, 40 áreas para um quinto dos alunos que é 21% então quero reforçar aqui a preocupação de vocês que é também a minha preocupação em relação a isso e aí uma última pergunta uma última pergunta que é com relação ao EAD porque a gente já fazia o debate aqui nas comissões deputado Napoleão deputado Matheus sabem do meu posicionamento eu era contra que tivesse dinheiro público para EAD porque eu acho que quando o sujeito faz um EAD e faz um presencial no final das contas você tem o mesmo diploma de formado mas a gente sabe que a qualidade não é a mesma e que o custo para um e para outro não é o mesmo então nós não podemos incentivar que as nossas universidades virem gravação de aula para distribuir certificado de graduação nós não podemos fazer isso com dinheiro público então eu tenho uma preocupação e está tramitando aqui na casa já um projeto de lei sobre a retirada dos recursos públicos deputado Napoleão eu nem vou falar porque eu vou não, não, não vou deixar que você fale que você tem mais propriedade só estou querendo dizer que eu apoio integralmente esse projeto de lei então essas questões todas Lu a gente precisa ajustar e eu dizia no dia da aprovação da lei nós estamos aprovando uma lei que em seis meses nós temos que fazer ajustes eu tinha ciência disso né porque inclusive a carga horária de quatro horas eu já tenho escutado pais mães e alunos dizendo quando é que eu vou cumprir a minha carga horária de quatro horas se eu trabalho manhã e tarde eu estudo à noite ou se eu estudo de manhã e trabalho tarde e noite quando que eu vou cumprir minhas quatro horas eu vou ficar devendo então eu não quero esse programa para mim então são ajustes que a gente precisa fazer para garantir que esse essa lei seja cada vez mais adequada eu quero dizer que da nossa parte da comissão de educação que o deputado Napoleão mencionou eu tenho certeza que eu falo né pelos sete deputados nós todos queremos o mesmo objetivo que o recurso público seja para quem mais precisa e que a gente possa elevar o nível de qualidade na educação deputado Matheus quer se manifestar algumas coisas ali também já foram encaminhadas mas reforçando aqui né uma das uma das coisas mais recorrentes que eu recebi foi sobre a questão de quem saiu do Unedu e não conseguiu entrar na universidade gratuita né então os critérios enfim que que são que são díspares né tem algumas diferenças mas aí vem a contrapartida a contra argumentação de quem de quem saiu do Unedu e entrou numa condição semelhante ou até melhor financeiramente enfim como que se como que vão se resolver essas questões né se há um comitê de solução de conflitos nesse sentido e que tipo de periodicidade que eu acho até que no próprio no próprio projeto tem uma periodicidade sobre a questão da desses informativos né do uso do recurso então também reforçar essa parte e só pra contextualizar aqui a questão do EAD deputada a senhora sabe também o meu posicionamento né eu acho que o EAD é um formato novo de educação ele ele auxilia inclusive que tem até menos recurso de deslocamento enfim ele possibilita novas formas de educação e a qualidade dele quem tem que medir é o MEC né ele que tem que ir lá e traçar a qualidade daquele curso e determinar se ele é mantido ou não é mais uma possibilidade de educação ela obviamente não substitui em diversos cursos a necessidade da aula presencial mas ela precisa também ser considerada principalmente agora nesse tempo que a gente está vivendo de mais inserção da tecnologia ok deputado Napoleão contigo obrigado então a nossa presidente da comissão de educação deputada Luciane deputado Cadorim a todos aqueles que estão nos acompanhando e destacar aqui a importância da sinergia do trabalho em conjunto da comissão de educação com as frentes parlamentares tanto do governo aberto quanto no âmbito do fórum em defesa aqui das universidades comunitárias e assim é um rico ganho para todos nós eu como disse o deputado Cadorim ele é muito procurado justamente em virtude daquele voto contrário e que as ações foram expostas no plenário e eu converso muito com o deputado Cadorim e vejo genuinamente nas reflexões do deputado Cadorim sempre a busca da assertividade para que haja de fato um melhor atendimento do interesse público contra a partida também sou muito procurado por ter sido um dos grandes defensores então a gente está aqui vivendo a mesma face da moeda nesse contexto e o que me anima em relação a essa reunião foi que exatamente os pontos de reflexão trazidos pela reitora Luciane em nome de todas as instituições de estudo superior vem exatamente ao encontro vem exatamente ao encontro daquilo que todos nós temos sido mais demandados com certeza as mesmas demandas que o deputado Cadorim tem recebido são as mesmas que a gente recebe que outros deputados recebem e os temas na verdade são os mesmíssimos então a percepção que as universidades comunitárias estão notando na ponta é exatamente aquelas que chegam aqui nos gabinetes dos deputados que chegam aqui no âmbito da comissão de educação e esse encontro se mostra ainda mais rico na medida em que estamos todos no mesmo barco estamos todos sintonizados com a mesma percepção e imbuídos do mesmo propósito que é lapidar fazer o aperfeiçoamento dessa política pública afinal de contas um projeto que é ousado que é pioneiro que é de vanguarda é óbvio que ao longo da sua tramitação vai ter a necessidade da lapidação do aperfeiçoamento como mencionei no início o processo legislativo para este tema foi super rico foi super rico porque da percepção que a gente tinha lá na largada do texto original quantas evoluções aconteceram quantas idas e vindas no melhor dos sentidos quantas visitas quantos debates quantas trocas de redação nós chegamos a num domingo salvo engano até de data comemorativa não lembro se era o dia das mães a gente chegou a ter reunião das comissões conjuntas num domingo acho que era o dia das mães acho que era o dia das mães as meninas foram na frente a deputada Carminati ficou mais prejudicada que nós mas a gente estava num domingo dia das mães reunião virtual das comissões para tratar assim de temas pontuais os leitores por atos conosco ajusta aqui ajusta lá e às vezes o ajuste que precisava hoje passava uma noite não, não era bem assim que nem a gente estava pensando e chegamos num texto final que é bem melhor que é bem melhor do que aquele original agora óbvio que quando a realidade vem a percepção vai vindo a realidade vai vindo tem o ajeitar das emelancias então dos cinco pontos de reflexão destacados pela reitora Luciane e que reflete a posição das comunitárias é exatamente os pontos que nos chegam e portanto vamos trabalhar em conjunto a muitas mãos para esse aperfeiçoamento já que o propósito é o mesmo lembrando que do texto da lei houve uma série de regulamentações por parte do governo que foram enfim como o nome diz decreto é unilateral então tem coisas que a lei teve um propósito um espírito o decreto acabou vindo com outro espírito diferente daquele da intenção original aqui do legislativo e as universidades são simplesmente cumpridoras daquilo que a lei e o decreto eles estão eles estão trazendo então nós do legislativo temos todo o interesse do mundo em reparar e lapidar aquilo que precisa ser feito e precisamos saber que enfim as universidades estão cumprindo aquilo que nos coube em termos assim de regulamento e nos cabe aqui como legislativo fazer essa interconexão entre governo e instituições de ensino superior para corrigir aquilo que precisa ser aperfeiçoado eu tenho certeza que como tivemos muito êxito em editar uma lei alviçareira teremos também muito êxito nesses ajustes que são pontuais é um programa inicial e que perdure por muito tempo e que com certeza nesses ajustes vão permitir a inclusão daqueles que realmente mais precisam que é de fato aqui o nosso propósito para que todos tenham de fato a igualdade de oportunidades só mais um item presidente já está cheio de anotações ali a reitora sobre a questão ali do da questão da origem do aluno se é de escola pública ou privada eu lembro que no texto original havia a palavra exclusivo de entidade pública de escola pública e a gente emendou lá a questão da preferencialmente então mas a gente percebe realmente que há uma preferência quase que exclusiva também porque a gente eu entendo a questão de separar quem é de escola pública mas a gente não pode também negar a oportunidade de quem lá atrás se esforçou o máximo abdicou de muitas coisas para poder pagar uma escola privada e depois não tinha condição agora ele vai ser penalizado por conta disso até acrescentando a fala do deputado Cadurim é talvez dos meus temas aqueles que mais me chegam e a gente estava numa reunião de líderes nós três estávamos presentes e houve muito debate a respeito disso e exatamente esse tema que eu quis dizer existe a intenção da lei existe a aplicação pelo governo e existe cair no colo das universidades que recebem o prato feito então nos cabe como legislativo também voltar voltar a disciplinar aquilo que a lei original se propôs e que está no texto da lei porque numa reunião de líderes houve muito debate a respeito desse tema havia uma posição inclusive de deputados do partido do governador de excluir aquele artigo havia uma posição do PL do partido liberal para a exclusão daquilo havia a tese do exclusivo e se fez então uma redação conciliatória e ali se debateu qual era o espírito daquilo e o espírito daquilo era muito claro é tão somente um critério de desempate ou seja os dois índices de carência são idênticos absolutamente iguais aí entra isso e preferencial como critério de desempate eu lembro isso sim claríssimo dessa discussão e de fato a interpretação que foi dada no decreto é bem diferente ao que a gente viu nas listas dessa porque está se preenchendo 100% do preferencial e aquilo que sobra ficam com as outras e aí tem uma discrepância gigante em relação aos índices de carência aí é claro aí quem olha o fato social dois índices de carência totalmente distintos totalmente discrepantes aí vem a celeuma que está ocasionando mas só quero fazer um adendo ainda nisso veja que essa questão do preferencial e não do obrigatório ou da retirada para que fosse tanto faz se fosse público ou privado é porque 90% dos estudantes no ensino médio estão no público também tem isso então é mais justo que a carência vá para quem também está com essa condição maior senão a gente acaba garantindo privilégios então só para fazer também um que é o nosso horizonte e era o índice de carência como central carência e cinco anos este foi o horizonte do debate isso Luciane então vou tentar responder algumas questões aqui primeiro ponto levantado a questão da fiscalização todas as nossas instituições têm inclusive dispostas em lei a obrigatoriedade de ter uma comissão de fiscalização que é composta por integrantes da instituição integrantes da gerência regional de educação integrantes de estudantes ou seja uma comissão muito eclética então na medida em que os estudantes forem vamos dizer assim denunciados em que a denúncia for feita essa comissão de fiscalização ela vai fazer a investigação claro que como você falou ela talvez não pegue o estudante lá de Chapecó no caso lá do sul então penso que a sua sugestão de uma ouvidoria é muito pertinente muito pertinente de todo modo a lei já preconiza a comissão e ela está presente inclusive já temos recebido muitas denúncias e estamos já fazendo as investigações fazendo visitas em domicílio inclusive levantando todas as informações isso inclusive fez com que ampliássemos o número de profissionais assistentes sociais nas nossas instituições para poder fazer toda essa investigação eu na instituição que represento contratei cinco novos assistentes sociais porque justamente queremos queremos que seja tudo muito e temos um quantitativo grande de estudantes o segundo ponto a lista dos nomes a lista completa assim como as instituições tiveram até o dia 7 agora para publicar e todas nós publicamos mais ou menos no mesmo horário combinamos isso publicaremos no dia 7 por volta de 11 horas da manhã colocamos em todos os nossos sites se acessarem qualquer um deles vai encontrar ali a lista nas nossas instituições a lei também preconiza que a Secretaria de Estado de Educação ao término do processo agora final de dezembro ela também publique a relação completa de todos os estudantes beneficiados o índice de carência o curso e a instituição então estará posta essa lista lá também completa até o final agora de dezembro isso tanto para a 831 quanto para a 18672 aqui estou falando da 831 mas tem também a 18672 que no caso da sede ela tem que publicar das duas com relação aos valores por IES acho que a gente já falou sobre isso de todo modo que compõe uma IES diferente da outra que compõe o número de alunos o ticket médio do valor de cada curso e os cursos participantes então por exemplo todas as nem todas as nossas instituições tem curso de medicina tem duas que não tem as que tem tem um cálculo de ticket médio diverso das outras também com relação ao percentual de medicina sim esse é um ponto que nós apontamos para sugestões e eu só queria fazer uma reflexão assim o que chega para a gente são problemas para vocês para vocês mas para nós que estamos nas instituições nós recebemos estudantes e pais de estudantes chorando de felicidade porque o filho vai poder voltar a estudar porque vai poder comprar outras coisas para morar enfim adequadamente enfim eu nem sei dizer tudo o que a gente recebe e que é o que nos mobiliza o que nos dá energia na veia para lutar pelos ajustes do programa e pela sua permanência porque ele de fato muda a vida das pessoas então é só para a gente não descaracterizar porque o que chega para vocês talvez sejam 500 problemas para nós são 20 e um 22 23 mil soluções então só para não não perder o tom assim do que da importância porque a gente normalmente se se amplia o olhar para o problema né e que são questões que eu avalio que podem ser ajustadas com relação ao EAD as nossas instituições tem um percentual muito pequeno de estudantes de educação à distância mas ainda assim elas têm no entanto eles procuraram muito pouco as inscrições menos de 1% do total são estudantes de EAD eu tenho 5 concessões para educação à distância e na contrapartida das instituições nós também não fizemos isso porque a contrapartida das instituições é por ordem de classificação do índice de carência dos estudantes então a gente não escolhe o estudante que a gente vai ofertar a contrapartida é aquele de menor índice de carência que está na lista que entra logo depois então também tem isso e aí se ele é da educação à distância ele vai receber se ele não é ele não vai receber nós também temos somos de acordo com uma melhor avaliação mas a sua fala também nos representa muito de que é um modelo substitutivo que se for de qualidade e ele ajuda muitas pessoas tem todas essas questões para serem pontuadas no entanto para obtenção desse porte de recursos o ensino presencial precisa ser valorizado a questão da contrapartida nós discutimos hoje pela manhã inclusive vivimos já há bastante tempo também conversando sobre isso porque nós temos essa preocupação os nossos estudantes são trabalhadores essa mesma essa mesma fala deles para vocês também é para nós então o que nós estamos buscando construir é um grande projeto estruturante que tenha as dimensões das áreas da educação da saúde do meio ambiente da infraestrutura da ciência tecnologia e inovação enfim e que tenhamos aí nós temos hoje a curricularização da extensão a extensão universitária ela está dentro dos nossos currículos ela não entrou no programa como contrapartida mas nós também estamos fazendo essa discussão para que ela entre e também que esse serviço ele seja prestado se estudante enquanto estudante porque ele pode optar por fazer a prestação de serviços depois de egresso ele seja feito dentro desses projetos estruturantes que tem diálogo com a sua formação acadêmica vai prestar o serviço vai contribuir para a formação e vai conseguir atender esse período de realização uma vez que eles são trabalhadores na sua grande maioria então a gente também quando tiver o programa bem estruturado nós apresentaremos a vocês com relação ao Unedu esse é um ponto importante também saiu e não conseguiu entrar aqui nós temos poucos estudantes que deixaram o Unedu muito poucos eles permaneceram na sua grande maioria tanto que 70% do recurso foi utilizado para os estudantes do Unedu que migraram para o segundo ano a nossa grande preocupação é esses estudantes que por exemplo tem menos de 5 anos de residência em Santa Catarina e são provenientes de escolas particulares como que eles serão atendidos pela universidade gratuita no ano que vem pelo menos eles tem que ter o direito de participar do programa e daí quem estudou em escola particular do modo como está estaria excluído então esse é um ajuste que nós também estamos propondo porque de fato o sistema com relação à escola pública deixa eu puxar essa outra questão ele gerou duas listas uma lista de estudantes provenientes de escola pública ou privada com bolsa e a outra de escola privada e isso prejudicou esse processo nós precisamos corrigir isso foi na boa intenção mas precisamos corrigir porque escola pública tem que ser critério de desempate não pode ser critério preferencial em relação à renda então essa idiosincrasia ela está posta a secretaria de estado também está bem bem consciente que precisamos ajustar e avalia o que isso nós conseguimos resolver para o segundo semestre e aí essa questão do Unedu nós também podemos pensar numa contrapartida das instituições proporcionalizada com percentuais que possam ajudar a atender aqueles alunos ali que é o que nós hoje estamos fazendo também nós acabamos concedendo bolsas próprias em uma quantidade bem significativa para poder atender todos os estudantes que não conseguiram ser atendidos ali também é importante assinalar que talvez chegue até vocês houve na 831 houve uma sobra de 6 milhões de reais elas se dão se dão aos resíduos do Unedu de estudantes que ou deixaram de estudar ou trancaram o curso ou reprovaram e que ficaram de resíduo para o estado mas também a SAT e a LUSC que são duas instituições novas elas não conseguiram atingir o número de estudantes então cada uma devolveu mais de um milhão de reais acho que as duas juntas devolveram 3 milhões de reais então isso também está posto ali nós estamos solicitando que quando há sobra de uma instituição venha para o fundo que seja redistribuído para todas as outras que tem uma série de alunos em espera e que eu não sei como que isso pode se dar mas veja na 18672 que é fundes para instituições com fins lucrativos nós tivemos 3.485 estudantes beneficiados é muito pouco para o total de recursos que está posto lá então a gente deve ter ali uns 30 40 milhões sendo devolvidos aos cofres públicos e isso também precisa ser pensado porque aqui desse lado nós temos um quantitativo muito grande de estudantes para acessarem o recurso que não acessaram que pode resolver aquele problema do Niedu ali que vocês pontuaram então se a gente encontrar uma solução via assembleia legislativa talvez porque tudo tem que estar disposto em lei e a gente trabalha assim talvez a gente tenha uma solução para ser apresentada que é o que restar seja aplicado nesses estudantes um parágrafo imagino que sim que daí poderia ter três parágrafos é e não sei nem se para o decreto é possível não sei mas avalia o que tem que ser pela lei tem que ser lei avalia o que são essas as questões que foram pontuadas e que nós teríamos aqui para reportar sim eu quero agradecer muito o interesse de vocês deputado Cadorinho uma vez que a lei está posta a gente entende que estamos todos juntos para fazer a coisa acontecer então está tudo bem e a gente quer agradecer muito de novo a oportunidade de vocês dois aqui Napoleão quer se manifestar quero agradecer muitíssimo a reitora Luciane agradecer a todos os reitores reitoras todo o corpo dirigente das nossas instituições o pessoal da CAF que faz um brilhante trabalho estudantes que são a razão de ser efetivamente desse programa agradecer muito a possibilidade dessa reunião conjunta do fórum parlamentar também com a comissão de educação assim unimos o útil agradável somamos esforços somamos propósitos e eu tenho certeza que temos uma boa pauta de trabalho para os aperfeiçoamentos que deverão vir mas como bem disse a reitora Luciane quantos milhares de soluções tivemos e quantos milhares de sonhos potencialmente realizados coisa boa bom sinal primeiro passo cumprido vamos buscar o aperfeiçoamento das demais etapas o que é o Matheus bom é isso as pessoas que estão que deu tudo certo ninguém vem falar a gente já sabe como é que funciona quando a gente acerta tudo ninguém fala nada está tudo bem está tudo aqui ninguém vem elogiar não mas é importante que a gente esteja bem atento para poder lapidar o programa e efetivamente fazer com que ele atenda a expectativa a gente está falando de expectativas de milhares de alunos famílias enfim e de novo me coloco aqui à disposição para ajudar e no papel legítimo de deputado de fiscalizar todo o bom uso do recurso público eu quero agradecer todos os reitores e reitoras a todos os assessores estudantes enfim todo mundo que está aqui com a gente Lu tenha certeza que da comissão de educação dos deputados desta casa todas as discussões que nós faremos no intuito de aperfeiçoar o projeto porque é uma lei nova e a gente tem consciência de que quando você implementa um programa novo natural da política pública que a gente faça o monitoramento e a devida adequação eu quero só fazer um pedido em relação aos estudantes do Unidu eu fico imaginando para um aluno que está com bolsa metade do curso ele já se programou para terminar o curso é muito injusto que ele seja prejudicado é então a regra de transição não pode jogar esse aluno para fora talvez aquele que não entrou seja menos impactante do que aquele que está e a gente precisa ter consciência disso e é por esse momento só não é ad eternum é nesse momento que a gente está encontrando até concluir essa etapa então eu queria fazer essa ponderação e estamos à disposição aqui certamente nós teremos outras conversas sobre o Unidu sobre a Universidade Gratuita e sobre o Fundes também mas esse é nosso papel muito obrigada bom Natal para todos e todas virada do ano melhor ainda e melhor ainda 2024 muito obrigada e aí e aí Amém.